O mais legal, Scott, você me fez lembrar a primeira conversa que eu tive contigo. O Scott chegou comigo com um painel cheio de informações e tal. Foi assim, Alonado, tá assim, assim, assado, mês e tal, mês e tal. Mas eu acho que você devia mexer nisso aqui. Eu falei pra você? Você falou. Você falou assim, olha, mexe aqui, começa a reparar isso aqui. Aí na hora eu falei assim, Scott, entendo perfeitamente seus dados estão corretos. Mas você pode me falar, qualquer dia, me fala um dia. Me fala, a hora que eu entrei, eu te falo o motivo, com qual risco que eu entrei, por que que eu entrei. Eu te explico tudo. Aí ele fez isso. Isso nunca aconteceu. Pra quem? Pra contextualizar. Com nenhum cliente. Com nenhum cliente. Só com o Léo. Por isso que eu falo de organização. E aí por que, gente? A gente tem um painel aqui pro trader, onde a gente analisa todos os pontos fracos e folles aqui pra ter uma conversa com esse cliente, pra ajudar ele a extrair o melhor dele operacionalmente. Já tive esse papo com o Márcio diversas vezes, com vários e vários clientes. Mas ele falou assim, então tá bom. Aí ele fez um desafio. Aí eu fui e parei de compartilhar a tela. Então, dia 16... Um exemplo, não lembro o dia. 17 de abril de 2021, então, Scott. Você fez o que? Lá, 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 lá. Aí ele... Tá bom. Aí ele disse, Scott, então, nesse dia eu perdi tanto. Então, perdi isso porque eu fiz tantos trades, tantos trades. Eu tava... E eu, tipo assim, não tinha como ele mentir pra mim. Tava tudo lá. Aí eu pum, pum, pum. Então... Batia tudo. Tudo. Ou seja, é tim-tim por tim-tim. Isso é muito exemplar, meu irmão. Eu sou chato desse jeito assim também, mas... Que bom que eu te encontrei mais um. Mas o mais legal... Eu escutei um cara falando uma vez. Vem cá. No mercado, você vai fazer um trade. Você tem que ganhar alguma coisa. Um trade. Todo trade tem que te dar alguma coisa. Ou ele te deu dinheiro. Ou ele te deu uma lição. Te deu conhecimento. Então, todo trade que eu faço até hoje, ele me dá a base estatística. Então, meu sistema. Poxa, meu sistema hoje. Eu sei a maior profundidade de drawdown que ele entra. Eu sei que eu posso pegar períodos de drawdown de dois, três, quatro meses. Eu sei que quando ele volta, ele tende a voltar rápido. Ah, não, não. Mas tá aí. Quando eu comecei a levantar dados, eu comecei a levantar dados em 2020. Então, poxa, achei uma coisa que funcionava. Puxei. Backtest 2020. Tá. Com esses dados, eu vi que, poxa, beleza. Eu consigo ser lucrativo. Eu consigo agora trazer uma expectativa matemática. Poxa, o que eu consigo extrair disso aqui? Poxa, será que eu consigo ter um retorno X? Pode ser que sim. Mas, qual o risco que eu vou tomar? E aí me lembrou uma velha lição. No mercado, a única coisa que você controla é o risco. Aí, ó. Sim. É isso aí. Nós estamos aqui para rentabilizar risco. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker. Uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos. Ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Clique no link da descrição.